O governo brasileiro voltou a demonstrar preocupação com a Venezuela, depois... O Brasil está atuando nos bastidores para contribuir com o processo eleitoral da Venezuela previsto para este ano e sem data confirmada. Mas as recentes prisões políticas no país preocupam o governo brasileiro. É o que garante Celso Amorim, assessor internacional da presidência da república. Na semana passada, uma ativista venezuelana foi presa junto com outros parentes no aeroporto de Maiketia, em Laguaira. Em entrevista ao jornal O Globo, Celso Amorim afirmou que, se confirmada a repressão, o fato preocupa, pois o governo brasileiro aposta no diálogo. O assessor internacional também explicou que a possibilidade de repressão é a maior preocupação da oposição no vizinho sul-americano. Nos últimos seis anos, o Brasil ficou sem nenhuma representação diplomática na Venezuela e a nova embaixadora brasileira deve chegar a Caracas nos próximos dias. No dia 1º de março, Lula deve se encontrar com Nicolás Maduro na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. O governo brasileiro espera poder manter um canal de diálogo sobre vários assuntos com as autoridades venezuelanas. Em nota do Palácio do Planalto, Celso Amorim defendeu conversas entre a oposição e governo na Venezuela. Segundo a manifestação oficial, o Brasil favorece a continuidade dos diálogos e incentiva as partes a seguirem construindo confiança mútua. De Brasília, Bruno Silveira. Vamos então ouvir os nossos analistas a respeito dessa reação do governo brasileiro, a respeito de mais uma prisão lá na Venezuela. Agora, Amanda Klein, essas reações que a gente tem acompanhado do governo brasileiro, de integrantes do governo brasileiro, ao que está acontecendo na Venezuela, estão à altura do que está se passando por lá? Olívia, eu acho que a Venezuela é uma pedra no sapato do governo brasileiro, tem se mostrado uma pedra no sapato. Recentemente houve todo esse embrólio em torno desse aqui, porque não está totalmente resolvido ainda, mas pelo menos houve uma distensão do conflito depois desse plebiscito, em que a população venezuelana teria optado pela anexação desse território muito rico em petróleo ali da Guiana. O Brasil atuou como um dos mediadores, já foram duas conversas entre o Nicolás Maduro e o representante da Guiana e tal, e houve uma certa distensão, mas o fato é que o Maduro está com a corda no pescoço, porque você tem eleições que se aviziam, os Estados Unidos haviam suspendido uma série de sanções que fazem, que tem um enorme peso econômico para a Venezuela, de importação de petróleo e de uma série de outros produtos. Agora os Estados Unidos já estão dizendo que vão voltar a impor essas sanções, porque a Maria Corina Machado, que é a principal opositora de Maduro, foi tirada do jogo, e uma das condições para manter esse acordo é que haja eleições limpas na Venezuela, e nada indica que isso vai acontecer quando você tira os principais opositores por um judiciário, que é totalmente controlado pelo governador, pelo governo ditatorial de plantão, então é claro que isso não vai acontecer, e agora o Brasil de novo tem que atuar como mediador. A boa notícia é que se o Brasil prosperar, é difícil acreditar que um ditador vai querer abrir mão de poder, até porque o que acontecerá depois, mas se o Brasil prosperar minimamente na mediação desse conflito, aí sim exercerá influência numa região onde propriamente deve ter influência, que é a América do Sul, que é a América Latina, aqui sim, aqui a gente está falando do quintal do Brasil, da região em que o Brasil exerce historicamente uma influência, você não precisa exercer essa influência necessariamente na Europa, ou em guerra com o Rússia-Ucrânia, ou Israel-Ramás, mas aqui sim, aqui é nosso problema e nos afeta diretamente. Bom, não há surpresa no comportamento do regime de Nicolás Maduro, basta nós olharmos um pouquinho para trás, em 2019, um relatório da ONU apontou 6.800 mortos pelo regime de Maduro. Fora os presos, percepção política absolutamente clara, um regime de exceção, um regime de força. O Nicolás Maduro é um ditador para qualquer um que se preocupe em olhar a realidade. Então, o governo brasileiro não pode achar que a diplomacia vai resolver alguma coisa. Nós estamos falando de um regime de força que só piorou. Então, agora temos esse episódio recente dessa ativista, que inclusive é acusada de um complô para tentar assassinar o Nicolás Maduro. Eu fico imaginando como uma ativista de direitos humanos vai se envolver num complô para assassinar um chefe de Estado, um ditador. Ninguém sabe, ninguém sabe inclusive porque as provas não são conhecidas, o inquérito não é conhecido, várias organizações de direitos humanos querem ter acesso a um inquérito, ninguém tem acesso a nada, porque numa ditadura a justiça também é opaca, absolutamente opaca. Então, está aí os Estados Unidos agora, o governo Biden, mais uma vez, tendo de rever sua política externa para com ditadores e regimes de força. Foi assim com o Irã e está sendo assim com o regime de Nicolás Maduro também. E o Brasil fica nessa, tentando exercer uma liderança regional, inclusive de olho no que pode acontecer com a Guiana. Só que, olha, eu tenho uma péssima notícia, não vai adiantar nada. Maduro está disposto a ir até as últimas consequências para permanecer no poder. Isso significa aplacar a oposição, prender e matar e invadir seus vizinhos, quem quer que seja. Agora, nove e vinte e oito. Ibitá. Nove e vinte e oito. Seguimos com mais informações para você no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e pela companhia. O Brasil registra o quarto pior ano da história em relação aos pedidos de recuperação judicial no ano passado. Acompanhe na reportagem de Marcelo Matos. Pedidos de recuperação judicial crescem sessenta e oito por cento em dois mil e vinte e três. O Serasa Experian apurou mil e quatrocentos registros. O quarto maior número desde dois mil e cinco, do início da série histórica. Grandes empresas entraram na lista no ano passado. Americanas, Oi e Light. E a lista segue em dois mil e vinte e quatro. A Aérea Gol buscou a justiça dos Estados Unidos. O economista e professor do INSPER, Fábio Astrauskas, reforça a queda na atividade econômica, Selic, juros altos no mercado e o aumento dos custos de produção. A massa salarial real cresceu ao longo de dois mil e vinte e dois e já também em dois mil e vinte e três. Isso está impactando o custo fixo de várias empresas. Principalmente um dos grandes setores atingidos, quando a gente vê por setor, o setor de serviços e comércio. Que tiveram uma, que trabalham com uma mão de obra muito grande, tem uma participação de mão de obra muito grande e tiveram então um custo maior ao longo do ano. O segmento de serviços lidera o ranking negativo com seiscentos e cinquenta e um pedidos. E na sequência vem o comércio com trezentos e setenta e nove pedidos. Somente em dezembro passado foram cento e duas requisições, uma expansão de trinta e dois e meio por cento sobre dezembro de dois mil e vinte e dois. O segundo semestre deve ser melhor do que o primeiro ou do que esse ano de dois mil e vinte e três. Não há dúvida que essa projeção, mas o primeiro semestre deve ser mais ou menos parecido. Talvez um pouco menos, porque as coisas estão de fato caminhando de uma maneira um pouco melhor, mas vagarosamente ainda. O recorde em recuperações judiciais ocorreu em dois mil e dezesseis, com mil e oitocentos pedidos, na busca por proteção e acordo com os credores. Em relação às falências, o Brasil também verificou alta em dois mil e vinte e três, novecentos e oitenta e três pedidos contra oitocentos e sessenta e seis, um aumento de treze e meio por cento sobre dois mil e vinte e dois. As micro e pequenas empresas lideram com quinhentos e quarenta e seis pedidos, médias duzentos e trinta e um e os grandes grupos duzentos e seis, com maior relevância em serviços, indústria e comércio.